Olá galera, tudo bem com vocês? O tempo mudou, frio e chuva. Fui testar o Jeep Wrangler Axial com chão molhado e vegetação alta. Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com a galera. Isso é bom para nós. Corre mais o vídeo na população em geral. Beleza? Vamos para o vídeo. Trilhas RC, sempre uma história a mais para você. Olá galera, hoje o dia amanheceu. Frio, chuva, aí resolvi pegar meu Wrangler Jeep 1 para 10, tamanho médio, para dar uma voltinha, para testar como ele estaria. Piso liso, molhado e na vegetação mais alta. Vê se ele não partiu. Vamos ver? Vamos comigo. Vem comigo, vem. Veja que o pneu está bem afundado na vegetação, né? Mas ele está indo bem, sem problemas, não patinou ainda e está rasgando esse matinho. É, essa vegetação agora. Uma pedrinha para dar um descanso. É, e no piso molhado, como vocês estão vendo, até agora ele não derrapou. Sinal que os pneus são bons, né? E a suspensão, ok. E estabilidade de carro, grande. É isso aí, Deus de pau. Pois é, pessoal. Emoção grande, pilotar uns bichinhos desse tamanho aí, de rádio controle, com essa estabilidade, com essa versabilidade. Muito legal. Se vocês estão gostando, não esqueçam de dar o seu like, compartilhar com a galera, tá? Se vocês quiserem, estiverem interessados, tem vários vídeos que vocês podem ver aí no canal, sobre as modalidades e tipos de carrinhos. Vale a pena. Vai lá, dá uma olhadinha. Aprovado não, galera? Deixem seus comentários aí. Faz favor, é um comentáriozinho. Custa nada. Até o próximo vídeo, galera. Trias RC, sempre uma história nova pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.